Ei, Coroa, minha namorada hoje vai vir almoçar aqui, vê se trata de fazer uma comida boa. Você vai me avisar agora, depois que eu fiz o almoço todinho, eu fiz o que tinha. Oxi, e a senhora fez o que? Feijão, arroz e ovo cozinhado. Ovo cozinhado? Pode comprar carne da boa, que a minha namorada não vai comer essa gororoba não, tá ouvindo? Tá certo, meu filho. A senhora não vai alugar nenhum, se ele quiser ele leva ela num restaurante pra comer carne boa. E você fique na sua, que ninguém tá falando com você aqui não. Fico não, além de tu não fazer nada, tu ainda quer tratar a manhinha como empregada, né?